Então galera, eu quero deixar aqui um bônus para vocês, ok? Eu estou aqui com a massa já pronta. Vocês podem usar a água somente para molhar o dedo e passar um pouquinho assim, que vai ajudar muito. Como eu disse, ela sem água, ela fica fixando no seu dedo e é chato. Então você vai vir aqui, vocês podem ver a diferença com a água. Está vendo, gente? Você vai passar, molha o dedo. Vejam a diferença do processo aí. É só. Com água. E aqui ela já fixou, ok? Vai, molha o dedo e fazer aí. Vejam a diferença, né? Vai trabalhar, amassa, ok? Vocês podem ver a diferença, ó. Já fixou, ok? Então esse é o vídeo. Deixa muito like. Se inscreva. Me abençoe. Em nome de Jesus. E aí, galera, beleza? Aqui é o Alex. Você está no canal Alex TF, vários vídeos do vlog. Primeiramente, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem. Ativem o sino de notificação para que toda vez que eu posto aqui, o YouTube venha notificar vocês, ok? Hoje o vídeo é acerca do Durepox. Você aí deve conhecer, né? Ele serve para metais, plástico, madeira e muito mais, cara. É muito resistente, ok? A solução está aqui, ok? Eu comprei essa panela em uma feira aqui na nossa cidade para um casal de pastor alemão que eu tenho, né? Para colocar água para eles. Quando eu comprei essa panela, a panela veio nova. Mas aqui vocês podem ver respingo de tinta. Eu acredito que eles manipulem, né? Esse produto para vender. E quem vai ali comprar, acredita que é nova mesmo, né? Vocês podem ver aí, ó. Que é algo que foi manipulado, ok? Essa parte aqui estava nova, nova, nova. Não tinha nada de grave, ok? E de uns dias para cá, começou o vazamento de água. Apareceu ferrugem nas laterais. Vocês podem ver aqui, ó. Né? Eu fiquei pensando, cara, o que fazer agora, né? Que isso aqui apareceu. Porque o ferrugem é perigoso, né? Eu coloco uma água limpa de outra cor devido ao ferrugem da panela, ok? Mas encontrei a solução, que é o Dura Epoxy. Vamos aqui preparar. Então, galera. O Dura Epoxy, ele vem em duas cores, né? O azul e o branco. A parte cinza aqui, né? E a parte branca. Falei azul, porque esse aqui é azul, né? Essa parte aqui. E a branca. Então, como preparar o Dura Epoxy? Vou preparar aqui uma quantidade para mim poder estar isolando, né? Esses problemas, ok? Vamos ver aqui. Se precisar de mais, depois eu dou continuação, ok? Mas aqui você vai ter que cortar os dois na mesma quantidade, ok? Aqui, ó. Não vou apertar para não danificar a panela. Vocês podem ver aí, ó. Aqui você tira. Aqui é a mesma quantidade. E só lembrando a vocês que ele não endurece, ok? Você pode deixar assim. Mas se você misturar os dois, aí vem o processo. Ele vai endurecer e já era, ok? Mas quando você guardar assim, ele vai servir por muito tempo, ok? Você pode ver aqui, ó. Endurece até debaixo d'água. Se você tiver aí um vazamento em alguma coisa que esteja dentro da água, você pode tirar, colar e colocar de novo, tá? É resistente mesmo. Então é, dura epóxi. Compre já o seu. Vamos aqui preparar. Galera, você vai ter que tirar esse papel. O outro, ok? Ó. Aí você vai unir os dois. E é o seguinte, o processo aqui, você vai ter que misturar mesmo, até ficar cinza, ok? Então, pode preparar mesmo, ok? Fazer a mistura mesmo, sem pressa. Eu vou dar um pause no vídeo até eu fazer aqui esse processo, tá? Processo é esse mesmo e já já eu volto para te mostrar. Então, galera, já estou aqui, ó. Vocês podem ver como ficou, né? Ele já está todo aí misturado. Já fiz um teste aqui, ó. Já fiz um teste aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Né? Eu tirei o pedaço, levei ao problema, né? Que já estava tendo vazamento. E aqui, ó. Você pode ver, ó. Eu apertei, coloquei, né? É bom você bater assim também, ó. Pelas laterais, para fixar, né? Esse papel já está bem resistente. Já fixou, ok? Vou tirar aqui mais um pedaço, ó. Lembrando que eu vou fazer toda, né? Isolar todos esses problemas aqui, na parte de trás, né? Vocês podem ver aqui, ó. Você leva ao problema. E tem que apertar, ok? Você pode apertar mesmo. E vai tirando assim. O interessante é que ele fixa muito rápido, ó. Você pode vir... Você pode ver que o local aqui já foi isolado, ó. Quando você bate assim, ele fixa, ok? Você vê aí, ó. Não tem segredo. Esse é o processo. Você pode procurar outros vídeos aí, que o procedimento é o mesmo. Você vai juntar os dois, entendeu? Você vai cortar em quantidade normal, ok? E juntar. A quantidade normal que eu falo é a quantidade exata, ok? O cinza e o branco tem que ser na mesma quantidade. E juntar os dois até misturar pra ficar nessa cor aqui, ó. Então esse é o vídeo, galera. Pra não ficar um vídeo tão longo, eu não vou fazer todo aqui a parte de trás, porque vai ficar gigante o vídeo, ok? Então esse é o procedimento. Você pode ver aqui, a gente já colou, já colou, ó. Você vai levar o pedaço. Não precisa colocar o pedaço todo, né? Você vai levar aqui, ó. E vai fazendo o isolamento, ok? Aqui, ó. Leva mais. Aperta. Bem, entendeu? Pra fixar mesmo. E se você quiser usar também um pouco de água. Colocar um copinho de água aqui. Você só molha no dedo mesmo, ok? Ajuda muito, tá? Aqui, como aqui é uma cola, você aperta e ela vem no seu dedo. Então a água é muito boa, ok? Aqui, ó. Você pode ver, ó. Pode usar um pouquinho de água no dedo pra poder fazer o procedimento que dá certo, ok? Você pode ver aqui, ó. Mais um lado isolado. Eu não sei como ficou esse vídeo, porque eu estou gravando aqui de um Moto G8. O celular está travando muito, cara. Vou comprar uma câmera filmadora, com fé em Deus. E aí vai ter uns vídeos bacanas. Então esse é o vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Abraço do Alex. Vlog. Registro, pássaro. Segura, pássaro. Tchau, d esimerkens.